Sim, eu posso começar igual o Whindersson Nunes? Não, sabe como é? Como é que ele faz? É, claro que não vai falar. Ô discussão interminável! Esta porra! Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e um polêmicas de comemoração, de celebração, chegamos a um ano no ar. E afinal de contas, meu amigo, quem é melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi? Nunca na internet fizeram essa pergunta. É isso, o primeiro polêmicas vazias que por sinal ficou uma merda. Fala aí galera, beleza? Virei um youtuber agora. Foi perguntando quem era melhor, Cristiano Ronaldo ou Messi, de lá pra cá. Eu emagreci, cortei o cabelo e o programa melhorou. Isso eu sei fazer esta autocrítica. Mas então é isso, de um ano pra cá, o que é que mudou? O Cristiano Ronaldo foi campeão da Euro, se tornou o maior jogador da história de Portugal, ganhou mais um prêmio de melhor do mundo. De lá pra cá, o Cristiano Ronaldo ganhou outra Liga dos Campeões, foi artilheiro de mais uma edição de Liga dos Campeões, ele chegou aos 100 gols em competições europeias, ele chegou aos 100 gols na Liga dos Campeões, ele se tornou o maior assistente da Liga dos Campeões, ele se tornou o maior goleador do mata-mata da Liga dos Campeões. Portanto, meu amigo, Cristiano Ronaldo cresceu demais de um ano pra cá. Cristiano Ronaldo, sim, é pica. Isto aqui não é uma discussão de fãs, do quanto você se identifica, é uma análise técnica de leitura de jogo, de poder de decisão, de habilidade, de talento, de regularidade e de genialidade. Em números, algumas coisas mudaram, mas a disputa continua absolutamente pau a pau. Por exemplo, os gols na carreira. Lembrando que o Messi é mais novo que o Cristiano Ronaldo, dois anos e pouquinho, quase três. E em assistências, em Cristiano Ronaldo tem 195 assistências na carreira e o Messi tem 230 assistências na carreira. Na carreira, o Messi tem 15 artilharias, o Cristiano Ronaldo tem 13, o Messi tem 82 premiações individuais e o argentino tem mais 50 premiações coletivas, ou seja, presença em time ideal da UEFA, time ideal da Copa do Mundo, o melhor time da Liga dos Campeões e por aí vai. Deu pra entender, né? O Cristiano Ronaldo tem 67 assistências premiações individuais ao longo da carreira e o Cristiano Ronaldo tem 39 premiações coletivas. A explicação, eu já falei, você entendeu o que são premiações coletivas. E títulos, hein? Lionel Messi tem 31 títulos relevantes e o Cristiano Ronaldo tem 22 títulos relevantes. Por que eu boto títulos relevantes? Porque nesta conta não estão, por exemplo, o troféu Juan Gamper, Tereza Herrera e outros de caráter amistoso. Mas, é bom lembrar, na conta do Cristiano, entra um torneio de Toulon, que é um torneio importante de categoria de base, e do Lionel Messi entra Mundial Sub-20 e a medalha de ouro em Pequim. E, rapaz, o programa seguiu aqui, eu ia esquecendo da nossa polêmica aleatória. Afinal de contas, o que é melhor? Samba ou pagode? E antes de seguir nossa análise, uma pausa para a nossa dica cultural, que hoje são duas dicas culturais para tentar ser democrático. A primeira, a biografia de Lionel Messi, escrita pelo Leonardo Fácil. E a outra dica, CR7, Os Segredos da Máquina, escrito por Luiz Miguel Pereira e Juan Inácio Galhardo. E aqui fica o gancho para que a gente siga a análise, porque de um lado nós temos um goleador, um atacante mortal, espetacular, com 500 recursos, e do outro nós temos um baita jogador de futebol, já comparado, inclusive, algumas vezes com os melhores da história do futebol. E talvez aí esteja a grande diferença, que muitos dos fãs ou não entendem ou não aceitam. Porque falar que o Cristiano Ronaldo talvez seja o melhor atacante da história do futebol, não é nenhum absurdo e também não é uma crítica que diminua o seu potencial. Do outro lado, você tem o Lionel Messi com um entendimento muito mais completo do jogo, atuando, inclusive, em mais áreas do jogo, sendo muito mais cerebral, genial, pensando muito mais o jogo. Enquanto o Cristiano Ronaldo cada vez mais se torna um jogador de menos toques na bola e de posicionamento letal. Por falar em melhor atacante, quem disse isso não sou eu, foi Carlo Ancelotti. E aí, fica o parênteses. O melhor atacante não necessariamente precisa ser o melhor jogador. Se você quer um goleador para o time agir para ele e sabendo que em um, dois toques dentro da área ele vai resolver, porque dificilmente se machuca, está fora de forma, vive uma fase e dificilmente ele oscila do ponto de vista psicológico. O Cristiano Ronaldo é foco puro. Portanto, se você quer este jogador, fique com o Cristiano Ronaldo. Se você quer que um jogador resolva o seu time e faça a engrenagem andar, também com gols, mas com assistências, com jogadas mais geniais, pegando a bola em outro setor do campo, aí você precisa ir de Lionel Messi. Experimente pegar os mapas de calor dos dois últimos clássicos entre Real e Barcelona. Primeiro aqui, o clássico 3x2 que o Lionel Messi destruiu no Santiago Bernabéu. Repare que o Cristiano Ronaldo pega muito menos na bola, quase a metade das vezes que o Lionel Messi e repare também que o mapa dele é mais apagado, porque além dele ter tocado menos na bola, ele passou menos tempo com ela no pé e acabou não conseguindo decidir muita coisa. E aí você tem o mapa de calor do Messi, que tem pontos muito mais condensados e muito mais espalhados. E aqui fica mais ou menos um resumo do que hoje cada um consegue fazer. Ah, Bruno, mas aí é injusto. Você pegou um jogo em que o Cristiano não foi bem e o Messi destruiu. Ok, peguemos, por exemplo, Bayern de Munique 2, Real Madrid 4 jogo no Santiago Bernabéu, um jogo em que o Cristiano Ronaldo destruiu. Assim como Real 3, Atlético de Madrid 0, um outro jogo em que o Cristiano foi muito bem fazendo inclusive os 3 gols. A gente está vendo dois jogos em que ele fez hat-tricks e com um mapa de calor que não está espalhado. É um mapa de calor concentrado, o Cristiano muito mais centroavante, um Cristiano que precisa que o Real Madrid funcione. Se o Real Madrid não funcionar, dificilmente ele vai conseguir entrar no jogo. E o Messi, outro jogo em que ele jogou muito, por exemplo, contra o Sevilla, 3x0 para o Barcelona, ele fazendo 2 gols, um mapa de calor, respeitando essa lógica que a gente está explicando aqui, muito mais espalhado, ele atuando em vários momentos como um meia, camisa 10 clássico, por trás do camisa 9, atuando pelo lado direito, em vários momentos, ele como o camisa 9. Então, o Messi que dá muito mais opções para um treinador hoje do que dá o Cristiano Ronaldo. O que, repito, não invalida o poder goleador imortal do Cristiano Ronaldo. porque o que acaba valendo aqui na questão de ser melhor é uma pitada de genialidade, de tirar um coelho da cartola e de fazer jogadas que você claramente não espera que aconteça. O Messi, ao longo da carreira, fez isso muito mais vezes. O Cristiano, lá atrás, no United, ele era um ponta, um extremo com habilidade, que pedalava, que ia para cima, que tinha até o drible com mais característica do que a finalização. E com o tempo, e isso é bom, porque mostra o poder de adaptação do jogador, ele foi mudando e ele foi melhorando. Tanto que a idade passou e os gols não diminuíram. É bom lembrar, no Real Madrid, ele tem uma média superior a um gol por jogo. Nos números brutos, a gente já viu aqui, o Cristiano faz mais gols que o Messi, apesar de ter menos artilharias, mas tem mais tempo de carreira. E tem um detalhe, ele precisa de mais chutes no gol para fazer um gol. O Messi nesse ponto acaba sendo mais preciso. O Cristiano normalmente finaliza, chuta mais nos jogos que o Messi. Só que o Messi precisa de menos chances para fazer um gol. O Messi, se você somar as lesões e foram mais que o Cristiano Ronaldo, ele perdeu aí mais de 400 dias na carreira. Ou seja, dá mais de um ano que o Messi ficou fora dos gramados por lesões dos mais diversos tipos. o que dá um resumo de 84 jogos ausentes do Messi no Barcelona ou na seleção argentina. E eu falo aqui de jogos oficiais. Já o Cristiano Ronaldo ficou fora por lesões de 333 dias. Dá 100 dias a menos do que o Messi. E aí, quase metade a menos dos jogos fora. O Cristiano perdeu 46 jogos só na carreira oficiais. E esse lado decisivo, focado, obsessivo do Cristiano Ronaldo seduz muita gente. Muitos dos que gostam do Cristiano admiram essa perseverança. O cara que trabalha além da conta, o cara que treina até em casa, o cara que tem uma vida altamente regrada para que o alto desempenho seja sempre o mesmo. Para um cara de 32, fisicamente, ter a capacidade que ele tem, é muita, muita dedicação. e isso precisa ser reconhecido e admirado. Como já disse certa vez o Eric Betting do Máquina do Esporte, o Cristiano Ronaldo talvez seja o maior atleta de futebol de todos os tempos. E acho que nessa ele está coberto de razão. Mas a questão da genialidade, do talento puro, parece sempre ter feito a diferença para o Messi, inclusive em valores de mercado. Se você olhar aqui os valores de mercado dos dois no Transfer Market, hoje, o Cristiano Ronaldo está em queda, mas ainda vale demais na casa dos 100 milhões de euros, enquanto o Lionel Messi está desde os 25 anos de idade. Até agora, na casa dos 29, valendo 120 milhões de euros. Portanto, uma regularidade no valor enorme. Óbvio, porque entra aí também o fator idade. Mas se a gente fizer uma comparação aos 25 anos, por exemplo, o Messi já valia muito mais do que valia o Cristiano Ronaldo com os mesmos 25 anos de idade. Eu falei da questão da personalidade, do poder de decisão e de alguns números do Cristiano, ele atualizou esses números na Liga dos Campeões, passei lá no início falando dos mata-matas, hoje ele tem 52 gols só na fase de mata-mata da Liga dos Campeões, ninguém está nem perto disso e só para você ter uma ideia do que isso representa, ele tem praticamente a mesma quantidade de gols em mata-mata do que se você somar os gols de Raul, Karim Benzema, Nister Roy, Henri e Ibrahimovic. O Cristiano sozinho é quase maior que esses cinco em mata-mata de Liga dos Campeões. Portanto, meus amigos, eu entendo aqueles que consideram o Cristiano o maior, mais decisivo, com mais personalidade, tudo isso são argumentos e acho que no final fica tudo na subjetividade, mas no talento, na genialidade, no trato com a bola, no jogar futebol, aí vocês me desculpem, eu continuo indo de Lionel Messi. E o nosso polêmica aleatória, afinal de contas, o que é melhor? Samba ou pagode? O pagode, hoje tido como gênero musical, surgiu como apenas o nome de uma festa popular, ou seja, da reunião de pessoas para fazer uma roda de samba e aí se criou o termo pagode lá no século passado e aí com o tempo isso foi ficando popular e as pessoas viram o que? Que dava para ganhar dinheiro. E aí a coisa foi mudando, mudando, mudando e nos anos 90 surgiu o que rotulou-se do pagode comercial, né? E você tem só para contrariar, exalta samba, mas, explicado isto, o melhor é o samba. Porque sim, o samba é raiz, o samba não foi feito só para vender e o pagode comercial nasceu com este intuito, por mais que hoje você tem um monte de variações e a coisa já zoneou total. Mas a pergunta aqui é samba ou pagode e a resposta é samba. E o nosso momentinho de democracia, hein? Quantas vezes você já não ouviu alguém falar ah, mas o Cristiano Ronaldo só faz gol fácil. Não, o Cristiano Ronaldo não só faz gol fácil, até porque não existe gol fácil. Aquele gol do um toque, o gol sem goleiro, exige também posicionamento. Os gols que você chama de fácil do Cristiano Ronaldo na verdade fazem parte de uma característica raríssima de jogadores dessa posição. Portanto, toda vez que você observar um gol do Cristiano dando uma chapada final na bola ou entrando sozinho com o goleiro, entenda que para chegar até aquela situação muito trabalho foi preciso fazer inclusive dele para o gol acontecer. Então não fale esta bobagem porque é uma opinião errada e que por gentileza não tenha. E é isso, polêmicas vazias de um aninho de aniversário chegando ao fim, você está convidado a comentar com educação se é que é possível, a compartilhar, a curtir, a dar o seu like, faça um comentário útil, não precisa fulano não tem mundial ou então chupa não sei quem, formiga os cacete a quatro, enfim, use e abuse com educação e um abraço e tchau. Semana que vem eu pensei muito se valia a pena, não vale a pena, mas vamos fazer mesmo assim. Qual é o maior clube do Brasil? Pode ser que na outra semana eu apareça morto.